Quem nunca quis ou pelo menos imaginou ter outro nome? Eu tenho descendente muçulmano, né? Podia chamar Hassan, Saddam... Eu tenho um parente que tem esses nomes diferentes, né, mano? Mas meu sobrenome é normal. É, acho que sempre passa na cabeça uma vez ou outra, né? Mas não especificamente o primeiro, mas talvez o segundo, pra dar um tchan, deixar um ar mais internacional, não sei. Se pra muita gente mudar de nome é apenas um desejo, pra outras pessoas isso é uma necessidade. É o caso dos transexuais, travestis e transgêneros. A novidade é que a mudança de nome, que já foi considerada algo praticamente impossível, começa a se tornar realidade. Pelo menos com o reconhecimento do nome social, aquele com que a pessoa prefere ser chamada. É o caso de Leonora Dias, escriturária do Banco do Brasil desde 2005, ela nem sempre foi chamada pelo nome preferido. E isso a incomodava. Há um ano e meio, Leonora começou a transição de gênero. Mudanças na forma de se vestir, no penteado e no corpo. Só o nome civil continuava o mesmo. Mas isso mudou quando o Banco do Brasil autorizou funcionários a usarem o nome social, aquele escolhido pela própria pessoa. O crachá novo ainda não ficou pronto, mas no sistema o nome já está atualizado. Isso é um passo significativo, de grande significância. Eu me senti orgulhosa de trabalhar nessa empresa, realmente, genuinamente orgulhosa de trabalhar aqui. Foi uma surpresa quando eu vi, porque eu não esperava por isso realmente. A sensação que a gente está tendo agora é que está tudo muito parado, que não há progresso com relação a isso. E você vê que justamente o Banco do Brasil, com a história que ele tem no país, ser uma empresa tão antiga, ele fazer isso é de uma significância enorme. Um decreto assinado em 28 de abril do ano passado determina o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de transexuais, travestis e transgêneros na administração pública direta, autarquias e fundações federais. O Banco do Brasil não tem essa obrigação por ser uma empresa de administração pública indireta. O banco não está abrangido por esse decreto. Como uma empresa de sociedade de economia mista, ele não se enquadrava nesse decreto. Mas nós entendemos que seria muito importante o banco se posicionar em relação a esse tema, a gente trazer para dentro do banco uma pacificação do tema e mais do que isso, o banco declarar o que ele pensa sobre essa questão do uso do nome social. Agora o nome social poderá ser usado pelo funcionário do banco, no sistema de informática, em crachás, carimbos e outras identificações. Os clientes também podem fazer essa opção, mas apenas para o relacionamento pessoal com a instituição. Quando a gente leva para a norma, dizendo que a partir de agora, por livre e espontânea vontade, escolha do funcionário, ele pode passar a utilizar o seu nome social no crachá, no cartão de visitas, no e-mail. Você pacifica essa questão no banco como um todo. Agora, quem já, como Leonora, tem o nome social reconhecido, acredita que a iniciativa do Banco do Brasil pode servir de exemplo para a sociedade. Quando as instituições começam a validar a identidade das pessoas trans, elas já abrem um espaço para a sociedade inteira, porque elas já criam um respaldo para a pessoa trans dentro. Então, o que eu sinto hoje é que eu, enquanto pessoa trans aqui, a minha identidade é válida.